a elaboração das caminhas dos animais de rua feito com pneus você pega o pneu corta essa parte de cima lateral após cortar ele vai ficar assim depois que cortar vai para a parte de virar o pneu que já é esse outro processo aqui já está finalizado ele vai virar esse aqui para virar como é que vira agora o pneu tem que ter um pouquinho de força aqui ao lado tá cortando e aqui tá sendo finalizado as caminhas depois de virado quando chegar nessa finalização aqui se faz almofadas ou pode botar papelão e paninhos por cima para aquecer os animais esse processo é ótimo para esquentar os animais de rua colocar no local seguro e que não tenha chuva e muita ventilação